Esse é o meu segundo Intercom. Eu fui no Intercom Fortaleza, também para apresentar trabalho. O meu trabalho é uma análise do discurso fotográfico num livro do fotógrafo Evandro Teixeira, que eu acompanho o trabalho dele já há um tempo e tal. E são fotos de 1968, da repressão durante a ditadura. O bom é que a organização do congresso, assim como na maioria dos congressos, eu creio, ela permite que o aluno entre em contato com outros trabalhos da mesma área que ele pesquisa. A minha razão de estar aqui é a mesma de todo mundo, que é trocar informação, assistir outras apresentações, ver quais são os temas que estão mais em voga e trocar ideia mesmo com a galera.